Tivemos um pequeno problema E... Nosso porto de bosta mesmo Não, 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 não filmo mais não Não, não tá filmando, não tá filmando É... A nossa conversa A nossa conversa Vai cair a garrafa, vai cair... Oh, calma Vamos tornar esse vídeo É vergonha Tá bom? Eu sei que eu vou ligar aí Ela merece tua sinceridade Talvez... Não, não, não Esse é o teu problema Tu... Tu se envolve muito com o sentimento Olha só Tu deixa o teu corporal de lado Esse é o teu problema E isso é sujo Não, isso não é sujo Esse é o teu problema Não é, não é... Teus sentimentos malem Teus sentimentos não precisam estar envolvidos sempre, Rafael Esse é o teu problema Entendeu? Tipo, a gente não precisa estar sempre envolvido Coisas que eu não falaria pra 90% Pra 90% das pessoas É... É... Meu, bicho Bebaço, meu... É... Olha, cara Olha só É... 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 Olha... Só que... Ele tem problemas com os sentimentos Ele... Ele coloca os sentimentos no meio Ele... Ele importa Evita mentindo Mas não importa É... 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 85% Agora, tipo Se afastou É... É... Meu, o bicho tá no chão ali, mas tudo bem Deixa eu... E uma... O bicho tá no chão ali, cara Ah, tá, tu tá filmando uma pia, pah Tá, sério, 0 a 10 Tipo, digamos que 10 é tu debaço, mas louco mesmo Tu tá o quê agora? Se tu queres minhas biba... Assim... Biba, pah Meu, ele tá bêbado Meu... Chato Mas assim O fone é bom o suficiente Tá, eu... Eu tenho uma leve suspeita de que esse vídeo vai ficar só inteligente E eu... Eu não sou afeminado Eu não sou afeminado Tempo de passar a mão na coxa Tem carinho Eu... Eu não tenho a mão no meu amigo Porque eu considero... It happened with you, it happened with us No meu amigo, aqui Assim, ó... Eu não... É justo falar que eu não faço ideia Tipo assim, ó... Eu acho justo dizer que eu merecia publicar esse vídeo pra outras pessoas Mas eu tô... Tô tecendo um comentário que eu acho realmente importante Tipo, eu acho que eu deveria publicar esses vídeos Porque eu acho que eu tô revelando coisas que... As vezes alguns são os problemas... As vezes só precisa ficar com alguém Sem ninguém saber desses problemas Ah, isso Vamos... Vamos chegar no consenso 90% das pessoas... Olha só, meu... Incrível, né? Quando eu tô bêbado eu só uso o termo 90% das pessoas O Guigo reprovou... Eu te reproveram! O Guigo, meu! É, olha só O Chico reprovou o que eu fiz hoje O Guiga... Vamos abrir a arpa... A... Abrir aspas Reprovou o que eu fiz hoje Abriremos arpas Acabou? Sim Gente! Observem isso É o Chico... Ai, hum... Meu, que abraço massa, cara! Desculpa! Vou ficar aqui, Chico! Vem, Chico! Cara, é muito massa, viu? Eu acho que ele tá muito bêbado! Cara, eu vou querer esse vídeo amanhã, cara! Eu não vou pular nenhuma parte O Rafael podia ter ficado com a Dani Dani, eu sou sincero Dois homens Com três homens? Não, é dois, é... Não, eu posso errar Aeeeeee! Que massa, cara! Agora... Agora é o seguinte... Perguntas... Perguntas... Eu tenho medo de eu chegar agora Fibula... Cara, como eu gosto, né? Não tem ninguém se procurar Meu, eu gosto muito Meu, mano... Ah, tá só a puta! Ah, tá! E aí o Guilherme, que solução aqui, pá! Meu! Só o Chico, tá bebaço mesmo! Lambendo a pomba do meu! Vai! Atitude tem que ser, mano! Meu, vou comer o Guilherme! Eu não faria isso, são, pá! Meu, ó! Tô comendo o Guilherme! Tô fudendo o Guilherme! Tô metendo a lefa mesmo no Guilherme! Nem tô papo! Não era pra ficar, era só pra dar um CD Aí fica... Não, selinho, deixa que não filme, tudo bem! Ah, tá! Dentro do... Saber que eu dei um selinho no Guilherme! Como é que eu vou falar isso? Tipo, eu vou falar uma merda gigantesca, cabelo! Tipo... Como é que eu tô dando um selinho, Guilherme? Não, um selinho da gente... Tipo...